Boa noite a todos! Nossa, como é bom voltar para o Voltei, né? Voltamos! Hoje é exatamente 31 de julho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra... Voltei! Eita, que alegria, que vibração gostosa! Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, nós vamos pedir para o nosso irmão Ilmar fazer a nossa prece e logo depois nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Então vamos orar, né? Vamos manter os nossos coraçõezinhos aí abrandados, vamos relaxar um pouquinho e elevar nossos pensamentos ao nosso Criador, ao nosso querido Mestre Jesus Porque esse momento é um momento especial, estarmos aqui reunidos entre irmãos em busca do conhecimento, em busca da compreensão dessa doutrina maravilhosa, que possamos assim realmente compreender, mas acima de tudo, que possamos colocar em prática esses estudos para que assim começamos a entender a realidade de estarmos aqui, vivendo nessa evolução moral e espiritual e intelectual. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia de grandes oportunidades em nossas vidas, que a Tua luz de infinita bondade possa envolver a todos nós, irmãos encarnados, seres encarnados da noite de hoje, nossos queridos irmãos da espiritualidade amiga, mentores espirituais, esses amigos abenegados, que também nos auxiliam nessa jornada, muito obrigado, que a Tua luz de infinita bondade também possa envolver a todos os irmãos, que aqui não conseguiram chegar até o momento por algum motivo, mas que a paz se faça presente no caminho de todos. Fica conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nós estamos no capítulo 11, intitulado A Luta Continua. E o nosso irmão Gató estava meditando na ilusão que era todo mundo pensar aqui na terra que morrendo ia descansar. Ia descansar? Ah, descansou. Vai ficar em paz, sossegado, descansou na contemplação. Doce ilusão, né? Quando ele olhou em volta o educandário para refazimento que a filha dele trabalhava, ele viu a movimentação enorme, ele viu que a coisa é realmente bem diferente. E nesse local de educação se via claramente muito resultado de um trabalho, de uma organização. era uma universidade, mas essa universidade trabalhava um programa diferente e, nesses termos, ela superava até as universidades da Europa, as universidades dos Estados Unidos, das americanas. E, nesses termos, ele viu que a coisa era bem diferente. Foi quando ele também observou que ali havia uma preocupação muito grande das pessoas com o resultado do trabalho, aquele interesse, aquela atividade, tudo com vistas a um fim maior. E as crianças que ali estavam eram crianças que gozavam de uma liberdade e de uma alegria enorme e era realmente um local diferente. A administração também ficava num local muito bem colocado, mas desenvolvia aquele grande programa de educação e refazimento. Ali, as principais coisas para resolver estavam centradas naquelas crianças que eles recebiam, que eram de 7 a 12 anos. Toda a educação era passada para esse grupo no sentido de formação moral, de formação de caráter infanto-juvenil. Era uma coisa assim, um programa totalmente especial. E, depois, esse trabalho ainda tinha uma outra conotação. Trabalhavam em grupo, mas esse grupo era organizado de acordo com a empatia das crianças, com a afinidade, com as aptidões, com as tendências e também com o grau de evolução espiritual. Tudo isso garantia um resultado diferenciado, um resultado muito maior. As crianças de terra e idade, essas crianças iam para um local diferente porque elas tinham outro tipo de necessidade. Então, elas iam para lá para ver se recuperavam o que precisavam. Uma pergunta feita também, a Andrade respondeu. Algumas crianças realmente, às vezes, acessam alguma lembrança de um passado difícil, de um passado infeliz. Mas elas são tratadas de uma forma especial, para fazer imediatamente uma reintegração e se preparar para as novas encarnações. Obrigada, querida Cecília. Então, vamos lá retomar esse diálogo que nós estamos tendo com o nosso querido irmão Jacó, junto com a sua filha, a Arpa. Informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante viverem ali, em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Você observa que a afinidade é tudo. E essa afinidade não é eu gosto de ti, tu gosta de mim. Mas nós gostamos das mesmas coisas. Nós pensamos das mesmas formas, entendeu? Essa é a que é a afinidade. Por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual. E as classes se subdivisem pelas aptidões e tendências. Lembra que nós falamos de afinidade? Então, aqui ele fala em grau de elevação espiritual. Isso é uma afinidade. E ele fala de aptidões e tendências. Isso é outra afinidade, tá bom? Examinados os precedentes de cada uma das crianças. Estamos entendendo? Então, aqui a gente divide como? Por idade. Por idade. Lá eles dividem como? Por afinidade. E é realmente um processo educacional muito bom. Porque eles vão usar a linguagem que a criança tem capacidade de entender. Então, nós falamos isso, inclusive, a semana passada. Eu estou voltando só um pouquinho, né? Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver e se optar pelo mau caminho. Nós já comentamos isso. Replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, com o desenvolvimento da nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado com apelos íntimos de variadas espécies. Acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa nos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino em período infantil, ele logo no mundo espiritual vai readquirir de pronto, rapidamente, as mais altas expressões da própria individualidade. E ergue-se e a mais elevada de pronto. Então, esse foi o nosso último parágrafo. Então, se o espírito nobre que realizou o seu trabalho, ao retornar para a parte espiritual, qual é que fica a condição dele? De criança ainda no mundo espiritual? Não. Ele recupera logo a sua capacidade. E aí, vamos agora dar continuidade. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas, libertos do corpo, em fase primária de cultura e de inteligência. Então, até grupos indígenas de crianças naquela época. Então, obviamente que também o espírito superior pode encarnar nesse meio para ajudar o processo de evolução em um movimento de renúncia, resignação e sacrifício. Tá bom? Agora, pode até não haver aí um desenvolvimento intelectual, vamos dizer assim, tanto naquela época, né? Mas o maior desenvolvimento é o moral. O respeito. Então, tudo isso é contato, tá gente? Experimentei, porém, a maior surpresa, quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. Então, ele fala de dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase ainda primária, né? Primeira de cultura e de inteligência. Existem dezenas. E ele diz também que tem outras crianças, que ele diz, dos meninos orientadores. Quem são? São meninos e meninas, né? São meninos e meninas de passado mais respeitável. Porque a semana passada, nós falamos no texto, ele está sempre citando meninos, meninos, meninos. Dá a entender que só tem meninos. Aí, se eu fali no final, eu disse, não Conceição, mas antigamente a gente tinha muito disso, né? Dizia, a menina vai reparar os meninos. Mas era referindo ao grupo, a todas as crianças. E aqui ele diz que tem meninas também. Era um grupo, agora, de meninos orientadores. São quem? Meninos e meninos e meninas de passado mais respeitável. E por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Então, aquele que mais sabe, ensinam aqueles que menos sabem. E olha, tem um peso muito grande, positivo, quando uma criança ensina a outra criança. E isso faz uma diferença. Porque até a criança olha e diz assim, poxa, se ele pode fazer, eu também posso. Eu também quero fazer. Então, a influência, porque quando uma criança vê um adulto, fica meio distante, né? Mas quando ela está vendo um mundo do mesmo tamanho fazendo, isso dá um estímulo maior para ela, né? Acho que é um sentimento de pertencimento. É, exatamente. Identificação. São meninos e meninas de passado mais respeitável e, por isso mesmo, mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demorando-se no parque, às vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E, enquanto permanecem aí, olha só, essas crianças, que são crianças o quê? Crianças o quê? Lê aí, a gente acabou de ler. Crianças orientadoras. O que elas fazem? Olha lá. Às vezes demoram-se no parque, às vezes muito tempo. Ou seja, ele falou que a grande maioria das crianças estão ali em breve tempo e vão logo o quê? Reencarnar. As crianças orientadoras, não. Elas permanecem ali um pouco mais de tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E, enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto a crianças e adultos. O que a gente tem que entender? Quando a gente estuda as obras subsidiárias, que falam de estudo no mundo espiritual, a gente confunde isso com evolução. E não é uma interpretação pessoal. A obra O Livro dos Espíritos deixa bem claro e tem várias perguntas e respostas falando sobre evolução no mundo espiritual. Então, quem diz assim, se permanecer só no mundo espiritual, a resposta ainda é, você vai se estacionar. O que a gente tem que aprender? Mas, tia, o André está aprendendo. Tem reuniões, tem palestras. Quantas lições? Ele está aprendendo. Mas, a gente só evolui quando a gente põe na prática. E não é na prática no mundo espiritual, porque lá nós não estamos sob o julgo da carne. O meu processo de evolução é justamente eu, Espírito, me sobrepor à matéria. Por isso, a dificuldade. E nós sabemos que o corpo físico, ele tem as suas necessidades. Nós sabemos que a máquina cerebral tem os seus arquivos. E qual é o convite? É eu, Espírito, ter o total domínio sobre a matéria. Apesar de eu estar no corpo físico, eu não mais me submeto a ele. Sou eu que digo a ele o que tenho que fazer. Por exemplo, quando surge ali os desejos orgânicos, vamos dizer assim, a multiplicação ali dos hormônios. Os desejos, nesse período da tua puberdade, tu pode, por conta de uma necessidade biológica, da própria ação, você pode fazer um estrago muito grande na sua encarnação. Te viciando e isso você vai levar para toda a sua encarnação. E você perde a encarnação, porque certo, isso é patrimônio divino. Mas você pode, de repente, ter errado e, numa hora, você despertar e dizer, epa, não é isso que eu quero da vida não, é mudar o mundo da sua vida. Então, um Espírito superior, aquele já, o Espírito, primeira ordem, classe única, que são os Espíritos puros. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, e quando ele vai pegar na escala espírita, ele pega ali a classe única, confere isso. O que ele diz? Que a matéria não exerce mais nenhum domínio sobre o Espírito superior ainda. Tanto é que quando Alcine, que é o Espírito superior, foi reencarnar na Terra, o seu Antênio deu uma lembrada. Por quê? Porque a matéria ainda iria exercer influência sobre ela. Tanto é que ela sentia carência afetiva, ela tinha necessidade da construção de um lar, para ela se sentir plena. E isso é algo físico, são condições físicas. Quando nós falamos de sentimento, quando nós falamos ali das emoções, eu estou falando de um sistema dentro da nossa máquina cerebral. que trata justamente das nossas emoções, sistema líbico. E isso mexe em emoção e provoca sensação. Então, quando eu encarno, eu encarno dentro desse contexto. E o Espírito da primeira ordem, não é isso? Você vai pegar a primeira ordem e vai dizer, não exerce mais nenhuma influência. Então, como é que eu vou evoluir se eu não estou no corpo? Então, lá no mundo espiritual, a gente aprende. Mas a nota, a gente tira aqui. Viver. Então, por isso que o Sergis Mundo, na obra Missionário da Luz, bateu um desespero nele, quando ele percebeu que agora fechou realmente, ele vai reencarnar. Ele disse, meu Deus, eu vou reencarnar mesmo. A Delino concordou em me receber. Ai, agora, e se eu não conseguir? Eu posso errar? Eu posso... Porque vai ter contato com o corpo físico, com a matéria. Então, vamos pegar, só para a gente ter as características gerais, e é classe única. Porque a terceira ordem, a segunda ordem, tem as classes. E a primeira ordem tem uma classe só, que é a classe única. E qual é essa classe? Primeira ordem, espíritos puros, características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizo a vida eterna no seio de Deus. E aí a gente diz, quando ele superou toda a influência da matéria, não exerce mais nenhuma influência, ele não precisa mais encarnar. Aí vai começar um outro nível de evolução que a gente não consegue nem entender qual é. Mas enquanto não chegar nesse nível, nós vamos ter que colocar aqui em prática o que nós aprendemos no mundo espiritual. Então eu volto a repetir. Porque as pessoas me mandam, às vezes, vídeos específicos de um determinado irmão falando isso e isso. Digo, gente, você tem duas opções. Fica com fulano ou fica com Kardec. Não. Eu não vou discutir. Se a irmã eu desastigo, se algum dia eu falar algo que não tiver de comum acordo com a obra, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Então agora, para nós termos discernimento daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente lê, que não seja dentro da... A gente tem que ter uma base. Se a gente não tem base, a gente passa a ter e ver tudo aquilo como se fosse o quê? Doutrinário. E não é. O dia que nós enfiarmos na cabeça o que é espiritualismo e o que é espiritismo, por isso que isso está lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Vai ler. Vai entender o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Então eu não posso rotular todas as obras que foram psicografadas por médios de espiritar. Pode ser uma obra espiritualista, mas não espiritista. Para ser espiritista, tem que estar pautado na ciência espírita. Ou a gente ainda não escolheu qual a religião, qual a doutrina que a gente quer estudar e ser líder. Os adultos que estão lá são trabalhadores e que também vão reencarnar. Perfeito. E ficam aguardando o início de possibilidade para que eles possam também evoluir e reencarnar. Sim. Então enquanto isso, eles estão ajudando a dar uma certa... E aprendendo. E aprendendo. E aprendendo. E aprendendo. E o que a gente aprende lá na obra Nosso Lá? Todo trabalhador no mundo espiritual que trabalha com criança, o bônus hora dele é dobrado. Está lá na obra Nosso Lá. Entendê-se? Então ele está aprendendo, ele está adquirindo bônus horas, que é uma forma de incentivo ao trabalho. A gente precisa disso. Porque com bônus horas você pode participar de teatro, você pode participar de curso, você pode interceder por alguém com bônus horas. Há todo um trabalho em torno disso. Se preparando para a próxima reencarnação. E também todos os espíritos que estão na eroticidade estão se preparando para uma próxima reencarnação. É, circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem o quê? Superior. Eles estão lá fazendo isso. E enquanto permanecem aí no educandário, desempenham valiosas missões. Missão, porque vocês vão fazer isso, isso e isso lá. Junto a quem? A crianças e adultos. Entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização, em que se mantém estacionados. Estacionados naquele trabalho, fazendo aquele serviço. Constituem assim, além das tarefas usuais de que se incumbe na própria organização, em que se mantém estacionados. Constituem assim, vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual. Junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Você lembra dos escoteiros? A gente via tanto antes, daí são crianças ajudando outras crianças. E eles chamam aqui de escoteiros espirituais. Até aí tudo bem? Vamos entrar num ambiente novo? Edificado com o que observaram, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedaram. Então vamos estar lá. Vai entrando, seguido na direção. Agora ele vai mostrar como era essa parte da arquitetura desta colônia. Desse educandar. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. O que que tinha nisso? Flores e arvoreiros, evidentemente, conduzidos para o trabalho de espiritualização. Quando eles fizeram isso, fizeram pensando em promover a espiritualização. Porque o ambiente ele interage, o ambiente ele mexe, o ambiente me convida, o ambiente me sugestiona. Por isso, cuidado com o ambiente. Tu vai e me põe um quadro na tua casa que, de repente, tem uma posição de duas pessoas mais exóticas. Quem entra na tua casa, tu tá convidando o quê? Aí tu entra na tua casa, tem lá uma imagem do nosso Senhor Jesus te olhando. Tu convida aquele. Então, uma dessa enorme lá. E a mamãe, quando sentava ali à mesa, ela olhava e dizia assim, ele tá me olhando. Ela dizia, ele tá me olhando. Eu digo, tá, mamãe, por todos nós. Mas ela olhava e parece que ele tava repreendendo ela, sabe? Mas era a própria consciência, né? Eu acho. Aí eu disse, ele tá me olhando, minha filha. Eu digo, eu sei, mamãe, é nosso Senhor, ele tá nos olhando, né? Então, a forma que a gente arruma a nossa casa, a forma que a gente, os quadros, o tipo de música, todo esse ambiente nos convida e nos leva a uma atitude mental. E eu me torno responsável pelas imagens mentais que eu projeto sobre alguém, na mente de alguém. Então, se a minha fala é medíocre, eu tô projetando isso. A pessoa tá me ouvindo e está projetando isso na mente. E eu me torno responsável por isso. Porque, às vezes, uma fala da gente, uma história que a gente conta, aquela pessoa vai passar o dia todo dia lembrando daquilo. Se for pro bem, que bom. Se for pro mal, você fez o favor de fazer uma ponte entre essa pessoa e os espíritos perversos. Ou, você fez um trabalho divino vinculando essa pessoa aos amigos superiores. A toda hora, a gente pode ser servo de Deus ou servos do mal. Inútil tentar, então, a descrição, né? Ele falou, para o trabalho de espiritualização. Foi uma forma poética dele dizer que aquelas flores eram tão lindas que traziam o recado de Deus. Me diz, frases completas da glorificação à divindade. Agradeça, tão lindo que é. Quando você olha um quadro muito bem pintado, você diz, meu pai, que pintor espetacular, que artista foi esse? Porque a obra fala da capacidade do artista. Os domicílios não se torturavam uns aos outros, como nas grandes cidades terrestres. Aquela casa uma montada na outra, né? Como o povo gosta de colar a casa na outra, né? Antigamente, nós tínhamos muito, ali na Aparecida, né? No bairro antigo nosso aqui, tem muitas casas assim, geminadas. Acho que é esse o termo que usa, né? É isso, aquelas casas coladas uma na outra. Aqueles nos sufoca tanto, né? Por que ter que colar, né? É tão bom aquela área ali, mas o povo quer colar, né? E é desagradável. Ele disse que lá não, as casas são distantes, tem espaço. Por quê? Olha que interessante. Ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão, há, existe, lugar para todos. Então, se é feito ali tudo mutuado, parece que não tinha muito lugar. Mas quando é feito assim com essa organização e que há uma separação, uma distância, tem lugar para todo mundo. Não vi estabelecimentos comerciais, não tem lá, não tem lojinha que vende isso, vende aquilo. Mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Então, tem o pessoal da alimentação, tem o pessoal da roupa, tem o pessoal para tudo. A gente vê essa organização na obra ao nosso lado. As instituições, os departamentos, eu tenho o departamento divino, o departamento da oração, o departamento da reencarnação. Mas todos eles trabalham pelo coletivo. Todos nessa função. Ninguém está ali sem estar munido dessa vontade de servir. E até aquele caso daquela mãezinha que foi conversar com o Clarencio, lá na obra nosso lá, que ela queria interceder pelos filhos aqui na Terra. E ela reclamava muito de estar no mundo espiritual. Mas ela não tinha nenhum bônus horas. Lembra disso? Ela não tinha. E por quê? Porque todo o trabalho que Clarencio direcionava, ela colocava defeito. Ou seja, para eu ajudar, eu tenho que ter méritos para isso. Para eu interceder para alguém. Porque se eu pensar só nos meus, isso não me traz mérito. Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e o Vale, Ovem, que a gente vai ouvir um pouquinho a biografia do Senhor de Vaz. Vamos conhecer, vamos conhecer um pouquinho. Isso é estudar, né? A gente vê e vamos pesquisar, né? Aprendemos assim no EOS, né? Tudo que a gente não sabe, a gente pesquisa, porque a gente tem direito de saber. Então, não preciso fazer uma leitura corrida. Não é corrida de futebol, corrida de cavalo, seja qualquer coisa parecida, né? Bora lá? Vamos lá. Jorge Valle Owen, ele nasceu em Birmingham, na Inglaterra, em 26 de junho de 1869 e desencarnou em 9 de março de 1931. Ele foi um sacerdote anglicano, destacando-se como médium na década de 1920. Ele realizou seus estudos no The Queen's College, em Oxford, e no The Birmingham e Midland Institute. Ordenou-se ir sacerdote em Liverpool. Aos 24 anos de idade, tendo sido designado para desempenhar o seu ministério no Curato de Seaford. E, por isso, ele foi um sacerdote. Posteriormente, viria a exercê-las em Perfields e St. Matthews, assim como nos subúrbios de Liverpool e, mais tarde, nas cercanias de Oxford. Após o falecimento de sua mãe, em 1909, viu despertarem as suas capacidades mediúnicas, começando a receber comunicações da mesma, ou seja, da sua mãe, em 1913. Diante da natureza das provas que recebeu por essa via, converteu-se ao espiritismo. Por essa época, começou a receber mensagens filosóficas de um espírito que se identificava como astriel. Reunidas nas obras Os Baixos Campos ou Planos do Céu, a que se seguiu Os Altos Campos ou Planos do Céu, dependendo da tradução, veio à luz, em seguida, a obra O Ministério do Céu, por inspiração de um espírito que se identificava como líder, em inglês, não é líder, em português. Esse espírito teria assumido a exclusividade sobre todas as comunicações posteriores, vindo a mudar o próprio nome para Ariel. E essas mensagens formaram o quarto livro, que se chamou Os Batalhões do Céu. O quinto livro, Os Planos Exteriores do Céu, também denominado de As Crianças e Os Planos Exteriores do Céu, foi assumido por uma casa editora diferente daquela dos outros quatro livros e por outro editor, tendo sido omitido em cada reedição subsequente dos escritos de George Owen, pela editora original, ficando assim dissociado deles todos. As mensagens que Owen recebeu foram reunidas em quatro ou cinco livros, dependendo da editora. Sob o título em português, A Vida Além do Véu. As obras foram prefaciadas por Arthur Conan Doyle, em que um deles se referiu. Com que segurança se afirma que Deus fechou as fontes da inspiração há dois mil anos. Não é infinitamente mais razoável dizer-se que um Deus vivente continua demonstrando sua força vivente e que novas ajudas e novos conhecimentos continuam a ser por ele derramados para impulsionar a evolução dos homens. Lorde Northcliffe, que acompanhou o trabalho de George Owen em seu periódico Ickless Dispatch, por sua vez declarou também, encontrei-me frente a um homem dotado de grande sinceridade e de uma convicção inabalável. Era possuidor de grandes dotes espirituais e, quando lhe ofereci grossa quantia em dinheiro para a publicação de suas obras, ele a recusou, solicitando apenas o suficiente para uma modesta publicação de seus livros. O trabalho mediúnico resultou a Owen a perda de sua paróquia e, por conseguinte, de sua fonte de recursos. Aos 53 anos de idade, iniciou a tarefa de divulgação do espiritismo dirigindo-se aos Estados Unidos da América, onde fez palestras. Regressou, então, à Inglaterra, onde proferiu mais de 150 conferências. Diante do esgotamento dos seus recursos, Arthur Conan Doyle encabeçou uma coleta em favor do médium sob o nome de Caixa de Vale Owen, mas da qual o médium não fez uso. Em 1931, adoeceu gravemente, entretanto, prosseguindo na divulgação da doutrina. Veio a falecer no dia 9 de março, no mesmo ano. O que é o médium fiel, né? E vocês viram as tentações que chegavam para comprar essa mediunidade? É, essa aí. Então, por isso que ele diz, recordando a leitura das narrativas de André Luiz, que mostra o mundo espiritual, e do senhor Jorge, Jorge Vale, que também falou sobre o mundo espiritual. Já percebemos que é um homem moralizado, consciente do seu trabalho. E ele diz, quantas características do novo ambiente, o mundo espiritual, informando-me, então, que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada, essa colônia, em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro e múltiplos trabalhos salvacionistas, aí funcionam a benefício, não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desesperos. Olha que interessante essa fala aqui dele. Ele diz assim, ó, informando-me, então, que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos o quê? Super elevados, né? Menos elevados. Não, menos elevado. Diversas comissões de socorro e múltiplos trabalhos salvacionistas, aí também funcionavam. Há benefício não só das criaturas encarnadas, mas eles também faziam o trabalho de extensão multidões de desencarnados de sombra e desespero. Porque não pensa que nós estamos aqui na Terra sombra. Todos nós temos um amparo espiritual, uma assistência espiritual. Você tem noção da quantidade de espíritos que trabalham aqui para nos ajudar? Dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro de Brasília, tem espírito nobre ali, que não desiste. Só que nem sempre o cidadão quer ouvir. Em todos os lugares. E o livre-arbítrio é uma lei que Deus criou e que a gente não pode destruir. A gente não tem como destruir. Não deve. A gente tem que respeitar. Por mais que o outro vá se quebrar todo, mas tem que respeitar. Faz parte do aprendizado que ele escolheu. Porque o aprendizado, ele não é uma regra para todos. Assim que eu digo, tem que ser desse jeito, assim, não é uniformizado. Essa é a palavra séria. Cada um vai escolher o percurso que quer fazer. Para finalizar, as vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes, né? Muito movimento. Muitos se agrupavam seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto, surpreendia expressão de rancor, aflição ou desânimo. Porque estava todo mundo trabalhando, né? A irritação parecia não ter acesso ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade. Eles têm aí a máquina cerebral? Eles têm o sistema límbico? Tem. Então, tudo isso ele consegue controlar. Ele está em espírito. naturalmente. Então, ele dizia assim, alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de novato ali no mundo espiritual. Em verdade, olá! É novato esse daí, né? Sim. E, dando a conhecer ao irmão Andrade a estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detêm motivos fortes de preocupação, fazem, quanto quiser possível, para guardar paz com sinceridade, atentos aos designos de ordem divina. Olha quanta organização no mundo espiritual. Então, se a gente é acolhido numa colônia dessas, os primeiros momentos realmente são difíceis, né? O processo de adaptação. Mas, depois que a gente se adapta, é um ambiente super gostoso, um ambiente de trabalho, um ambiente de aprendizado. E a gente vai recuperando a nossa consciência espiritual e vai se organizando. Da mesma forma, sai uma pessoa da nossa vida aqui, física, materialmente, o início é muito difícil, né? Aqueles primeiros meses, aquele primeiro ano. E depois a gente vai ressignificando e o barco vai continuando. Então, tanto para nós, a gente tem que ressignificar e dar continuidade, devemos dar continuidade, quanto para eles que estão no mundo espiritual, também no processo de adaptação. Eles choram, sentem saudade, querem voltar. Aqueles primeiros meses são bem difíceis. Depois eles conseguem tocar o barco no mundo espiritual. Foi bom, gente? Deu para aprender? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mas, o maior desenvolvimento é o moral. O respeito. Então, tudo isso é contato, tá, gente? E qual é o convite? É eu, Espírito, ter o total domínio sobre a matéria. Apesar de eu estar num corpo físico, eu não mais me submeto a ele. Sou eu que digo a ele o que tenho que fazer. Nesse período da tua puberdade, tu pode, por conta de uma necessidade biológica, né? Da própria ação, você pode fazer um estrago muito grande na sua encarnação. Te viciando e isso você vai levar para toda a sua encarnação. E você perde a encarnação, porque sexo é patrimônio divino. Mas, você pode, de repente, ter errado e, numa hora, você despertar e dizer Epa, não é isso que eu quero da vida, não. E mudar o mundo da sua vida. Então, lá no mundo espiritual, a gente aprende. Mas, anota, a gente tira aqui. Viver. Você tem duas opções. Fica com fulano ou fica com caderno. O dia que nós enfiarmos na cabeça o que é espiritualismo e o que é espiritismo, por isso que isso está lá na introdução de um livro dos Espíritos. Valendo. Então, eu não posso rotular todas as obras que foram psicografadas por médios de espiritar. Porque o aprendizado, ele não é uma regra para todos. Assim que eu digo, tem que ser desse jeito, assim. Não é uniformizado. Essa é a palavra certa. A forma que a gente arruma a nossa casa, a forma que a gente, os quadros, o tipo de música, todo esse ambiente nos convida e nos leva a uma atitude mental. E eu me torno responsável pelas imagens mentais que eu projeto sobre alguém, na mente de alguém. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos aos nossos amigos espirituais. e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graças a Deus. Amém. Amém.